Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha a gente aqui para mais um vídeo Hoje estou a bordo da nossa Lady Kate A nossa Ultra Limit do canal Essa máquina aqui que é maravilhosa Estou indo ali prestigiar o aniversário do MAN O motoclube adventista aqui de Marabá Deixa um abraço aí ao Maurício A todos os amigos e irmãos que fazem parte desse motoclube E vai acontecer esse encontro aqui na Vila Militar No CSSM Um local onde eu já frequentei diversas vezes Lugar que já trouxe vários amigos Onde tinha a nossa pipoca do CSSM aqui de Marabá O pessoal das antigas vai saber o que eu estou falando Então a gente vai adentrar aqui a Vila Militar E vamos trocar uma ideia, bater um papo aqui com o pessoal E é claro, você é meu convidado Vou mostrar tudo dessa festa para vocês Vai ter um encontro de carro também Carros antigos Pô cara, vai ser uma excelente festa Eu fico muito grato Por ser convidado a prestigiar esse evento Beleza? Olha só, estou chegando aqui na Vila Militar Presidente Castelo Branco Tá? Então você vem comigo Aqui é a entrada Tá aqui ó A bandeira A bandeira do MAN Então deixa eu falar aqui com o pessoal E você vai acompanhar toda essa nossa trajetória Beleza? Enquanto eu vou chegando aqui no local do evento Vocês vão curtindo um somzinho aí E contemplando a beleza aqui da Vila Militar Castelo Branco Beleza? E aí Música Aí os triciclos Pra quem curte a parada aí E aqui tá tendo Aqui uma exposição Aqui de carros antigos Predominantemente Fusca Aqui, olha só, há quanto tempo a gente não viu Uma realidade dessa, né cara Um 147, né velho Olha só, bem organizadinho Bonitinho, parabéns aí Galera dos carros antigos Tá aqui Fusquinha Beleza Conversível É um outro aqui Cara, o Fusca fez parte da vida de muita gente, né pessoal Olha aí Pessoal aqui, ó Deixar um abraço Pessoal do Marabá Radical Forma adesivo Tá aí Tá aqui Outro Bem arrumadinho E esse vermelhinho aqui, ó Deixa eu falar com o Cayeno Que eu acho que é ele que é um dos responsáveis aqui com a questão dos carros Tá aí pessoal, pessoal que vive aqui essa realidade dos carros antigos aqui em Malabá Como eu falei Fusca 147 Com certeza tem outros carros aí Eu vou falar com o pessoal É isso aí, a galera dos carros aqui em Malabá Dois anos atrás quase não tinha carro antigo em Malabá Hoje essa realidade tá mudando, né? E a partir de pessoas que estão comprando e investindo Outros estão gostando e estão entrando também, né? Igual aqui, ó Tem poucos carros Se contar o que Malabá tem hoje de carro, né? Aqui tem que dar esse mérito pra galera dos Fusca também Que tá em peso em todos os eventos aí que tem comparecido Que já criaram até um clube aí dos Fusca de Malabá Tá aqui o presidente, o vice-presidente aqui, ó Cara, o Fusca faz parte, acho que da vida de todos nós e ainda faz, né? Quem não conhece o Fusca, né? Quem não cantou de Fusca? Faz parte da cultura, né, do brasileiro? Faz parte da cultura, né, cara? Acho que foi o primeiro carro fabricado no Brasil, não foi isso? Então É isso mesmo E o Fusca é um carro icônico Já levou a gente aí pra diversas partes do Brasil E aí, a galera que quer conhecer vocês Olha aí Pronto A meninada gosta O secretário trouxe água aqui pro pai dele, né? Que legal Quem quiser saber um pouco mais de vocês Como é que entra em contato aí, Caíro? Hoje nós temos um grupo de Fusca, né? Nosso amigo Edivaldo é o presidente ali, criador do grupo Como o Thaleson falou Há dois anos atrás eu entrei na empreitada de procurar um Fusca Aqui em Malabá E não achava Tanto que Esse aqui já é meu décimo e pouco Fusca E eu sempre trago de fora Porque aqui não tinha Hoje a gente tem essa graça de De encontrar aí, ó Fusca clássico Igual o nosso amigo Joinha ali, ó Placa preta Toda original E os Zé Frizinho Como a gente brinca, né? Todo bonitinho Tem ratão também Igual esse aqui, mal acabado Né? Tem o do nosso amigo Rodrigo Que mesmo estando com problemas técnicos Participou, vem em cima do reboque Mas a gente não deixa de vir Né? E quem quiser participar do nosso grupo O nosso grupo hoje, ele é de Fusca Porém, aceita todo carro antigo Tanto o nosso amigo aqui, ó Do 147 Lá nós tem grupo Tem os opaleiros Tem o rapaz da caminhonete Que tá chegando aí daqui a pouco Com o F75 Então, quem gosta de carro antigo Vai gostar de todo e qualquer tipo de carro Tem algum contato que a pessoa possa entrar Pra falar Se quiser participar Que tem um carro antigo Que queira conhecer e interagir com vocês? Tem, tem o meu Qual que é? Pode ser o meu 919, né? 91559947 E eu não posso deixar de falar do Cayeno E lembrar pra vocês Tá afim de comprar um Ford, meu irmão? É com esse cara aí, viu? Já lembrando de deixar um aviso Que dia 6 de agosto Vamos ter um evento aí No Parque de Exposição de Marabá De antigo mesmo Acredito que um dos maiores encontros De carros antigos e rebaixados do Pará E aí eu já quero deixar esse alô Mas tem uma vaga com os Fusquinhas lá, não tem? Mas com certeza É uma vaga Porque os Fusquinhas aqui são prioridade E eu quero me comprometer com você De dias antes A gente fazer uma live pra falar desse evento Não, pois beleza O meu Instagram é Talisson Ribeiro Martins Talisson com TH E é isso aí Tamo aí na pega dos eventos aí E mais pra frente vem novidade aí Vou colocar aqui o adesivo do meu brother Vou te seguir agora no YouTube, ok? Na hora Essa aqui é a minha pipita Aqui é um... Isso aqui foi meu presente de 50 anos Viu, André? Pronto Aqui Isso aqui é um 73 com 95% de originalidade, certo? Eu achei esse Fusca aí São João da Boa Vista Isso tem uma história Esse carro E eu, placa preta Eu comprei e a família me vendeu Pra mim resguardar E eu já achei várias propostas nele Mas prometi pra família lá Que ia guardar ele Guardar e segurar E aí tá aí, cara Né? Tem chave reserva Manual do proprietário Tudo isso ainda Certo? Tá aí em pleno estado De conservação Muito bacana Ok? Valeu Valeu, meu brother Na hora Tamo junto aí Tá aí Parabéns pelo Fusca Viu? Falou Eu sou o joinha, viu? Pessoal, nós estamos aqui hoje MC Mamarabá Estamos comemorando seis anos De nascimento desse motoclube Motoclube ministerial Estamos aqui contando com a presença aí De vários irmãos Vários motociclistas E é isso aí A festa só acontece quando nós temos a irmandade Conosco aqui pra comemorar Seis anos de história Não é seis dias E vem um trajeto aí de batalha De luta O MAM tem uma pegada ministerial E é pra isso que nós estamos aqui Pra somar com a irmandade Fazer com que a irmandade cresça Trazendo esse evento Exposição de carros clássicos Motos Entendeu? Com fraternização com os irmãos E é isso aí Motociclista É irmandade Respeito Fraternidade E companheirismo Nós estamos aqui pra isso Um grande abraço pra todos aí Meus irmãos Um grande abraço pra todos aí Um grande abraço pra todos aí E é isso aí Um grande abraço pra todos aí Tô saindo aqui pessoal Do aniversário do MAM Deixar um abraço novamente aí A todos os irmãos Fiquei muito feliz cara Tem uma galera boa Que tava aqui participando Desse evento Pessoal de Paralpebas Pessoal de Tucumã Pessoal de Canaã Rapaz Veio gente de muito lugar Aqui do nosso interior E também de outros estados Fico muito feliz O MAM que é um motoclube evangélico E que tem uma pegada muito legal A gente vai fazer inclusive uma live Qualquer hora dessa Convidar o Maurício Convidar a esposa dele Se eu não me engano É o Adila o nome dela A gente vai fazer uma live Falar um pouco desse motoclube Tão importante Pra gente E também Tão importante Para o mundo Duas rodas Tranquilo Aqui é a Vila Militar Presidente Castelo Branco Um lugar que me traz Boas recordações Cara Muito show de bola Deixar um abraço Todo mundo que Faz parte Dessa hierarquia militar E E dizer que Estão de parabéns Em servir a nossa pátria Beleza? Por hoje É só Deixar um abraço aqui A todos os irmãos Amigos Lady Kate Minha querida Vamos pra casa? É hora De pegar a estrada A vocês Saudação para esse E vamos produzir conteúdo Tudo